Quarta-feira é dia de Silvio Rezende, a gente batendo papo e olha, ele trabalhando, trabalhando, mas trabalha com esse moço, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Brasil, olha só. É Selma? Selma. Muito prazer. Essa é Selma. Tudo bem? Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Convidada. Seja muito bem-vinda, essa casa é sua. Tá, obrigada. Olha Selma, cabelão. Agora, como será que vai ficar o cabelo da Selma? Você decide. Não. Não é aquele programa da outra, mas é você. Só as pontinhas. Você quer cortar pra valer? Pode cortar, pode cortar. Por quê? Alguma promessa? Ou você tá a fim de mudar? Nós vamos doar. Arrasou. Arrasou. Arrasou, Silvio. Vamos lá, então, dar as suas fichinhas, dar o microfone. Não, não vou. É, você vai cortar. Ela falou que pode. Eu te ajudo. Confia em mim, amiga. Confio. Peraí, confia em mim, confia. Onde corta, Silvio? Peraí que eu vou te falar. Agora, quer pra cortar? Não, calma, pelo amor de Deus, vai devagar. Ai, que medo. Ó, é tão gostoso, porque você vai ajudar. Você e a Selma vão ajudar as pessoas com o câncer. Porque a Selma vai radicalizar, a Selma vai transformar, vai mudar tudo. Sabe quantos anos? Cinco. Porque ela não corta o cabelo, né, Selma? Cinco anos. Parabéns. Rê, vamos lá, então? Vamos. Vou te ajudar, amiga. Aí, vamos seguir. Abaixa a cabecinha, Selma. Olha aqui tudo. Você já fez quanta coisa difícil na sua vida? Não é um cortezinho de cabelo que você vai fazer. Mas é bastante cabelo, hein? É bastante, mulher. Dá uma lace completa aí. Dá aqui, ó. Dá uma peruca inteira. Selma vai ajudar muita gente. Nós vamos fazer ajuda comunitária. Tá. Eu ajudo, você ajuda e a Selma ajuda mais. Rê, ela quer mudar mesmo. Você pode cortar aqui. Gente, eu ia cortar mais curto. Ainda bem que você não deixou. Você ia? Eu ia. É, mas é melhor... Pode. Ó, o que você falou? Pode. Pode. Se quiser passar maquininha zero, pode. Ah, olha que louca. Maquininha zero, não. Não, Selma. Segura aí, mulher. Calma. Fica nervosa, não. Viu, Selma? Eu tenho medo de mulher nervosa, porque elas querem raspar tudo. Rê. Decidida. Vamos lá, então, amiga. Aonde você quer? Força na peruca. Você vai cortar ele aqui, tá bom? Aqui. É, vai. Mão reta. Isso, isso. Ai, meu dedo. Tem que fazer força, hein? Ai, meu dedo. Tem que fazer força. Ela é bastante cabelo que a Selma tem. Mais uma. Gi, entra aqui. Posso chamar a Gi? Oi, Gi. A Gi vai me dar o elástico. É Gi do quê? Gisele? Gisele. Daqui, a Gi tá sendo. Aí, vamos amarrar. Gisele. Pronto, agora é você. Pega mais um rabo. Não, mais um. Você que é o profissional, Silvio. Segura aqui, Gi. É muita responsabilidade. Vem mais uma, vai. Vai mais uma. Gente, ela é... Ela é... Ela tá com medo. Eu tô. Você tá vermelha. Ó. Cabelo cresce. Ai, tá vendo? Cabelo cresce. Ele falou que você tá vermelha. Você tá... Tô quente. Tô quente. Tô com medo mesmo. É claro, gente. É muita responsabilidade. De novo. Bom, assim, ó. Sempre a posição é reta, tá bom? Braço reto, sempre aqui, ó. Então, vem aqui. Meio dia e 15, tá bom? Ó, o pé. Meio dia e 15. Ah, até o pé influencia. Vai. Peraí pra errer. Aqui. Agora vai. Vai. Força. Força. Por que o pé influencia no... Na posição que o ângulo do cabeça. Corte. Nossa, tá até cruzada. Ai, que medo da minha testa. Gi, segura pra mim, amor. Aí. Viu que legal? Aí, ó. Você já fez um long bob. Fácil. Nossa, parabéns. Obrigada. Vamos ter. Regina, você nunca cortou os cabelos da sua filha? E uma vez eu cortei, deu um piquezinho na orelhinha dela. Ai, você não tem noção do que é picar a orelha. Quer dizer, tem, você já fez isso. Com a vermelhinha. Ai, eu falei, ela era pequenininha. Tava cortando com tesouro de... Aquela tesoura sem ponto de unha. A de unha. E demora horrores pra parar o sangue. Eu já cortei a orelha também, já, de criança. Não, não cortou. Menina, pra parar de sangrar. Gi, você se amarra pra mim, amor? Ai, Gi, Gisele. Quer deixar ali do ladinho e depois a gente amarra também, Gi? Fica à vontade, viu, Gisele? Ó, Rê, olha que bacana. Ela tinha, a Selma, um cabelo preto, preto, preto. Eu removi o preto do cabelo dela já, fazendo um tom de uma velã, de um chocolate quente. Vou deixar esse cabelo na altura de um pobre, na altura de um médio. E aí, o que aconteceu? Tô esquecido do quê? Alarme. De quem que é? Ah, é o meu. É, alarme? Não, Gi, não tem importância. Aqui é a vida, tudo de verdade. Alarme, que são 15 horas, viu, Gi? É hora de tomar o remédio, Gisele? Tá ouvindo um barulhinho de criança, uma musiquinha de criança. Não, Gi, isso aqui é tudo de verdade. Bem, relaxa. Ó, deixo ele na altura aqui, ó, de um bob. A base, como ela tem muito cabelo. Gisele, é a hora dela tomar o remédio, eu acho. Meu, desliga o meu. É hora de remédio? Outra coisa. Será que ela tá acordando nessa hora? Não acredito. Não, ela abre o salão cedo. É o remédio mesmo. Ela chega cedo no salão meu de Guarulhos, que ela trabalha lá em Guarulhos. Ah, vocês trabalham juntos? Trabalha, ela trabalha no meu salão de Guarulhos, a Gi, Gi, é minha amiga, minha cabeleireira, lá, arrasa, é tudo de bom, ponto com. Seja bem-vinda, viu? Ó, deixo ele, como é um cabelo muito pesado, um cabelo cheio, a gente não pode repicar tanto, viu? Não deixar ele tão, não deixar ele tão curto e pra não dar muito volume, viu? Aí, eu deixo algo na altura do ombro, não deixo tão curto, dá pra doar, dá pra ajudar bastante. É maravilhosa. Vai aparecer. Aí, eu deixo ele todo levinho, aí eu separo o centro aqui da cabeça. Aí, eu vou virar pra você, Traquinas. Isso. É, desculpa, viu, Traquinas? Eu acabo atrapalhando os meninos, né? E aí, eu venho, nesta altura, ó, aí eu adoro essa música tocando, é a música tudo de bom, né? Sabia que com essa música foi um grande marco na minha história? Não. Eu fui fazer um show em Buenos Aires, num estádio, 5 mil cabeleireiros. Eu fui representar o Brasil num festival. 5 mil cabeleireiros de público, então? Sentado, só cabeleireiro. Ah, o público era... Ah. É, 5 mil cabeleireiros sentados. E essa música era a minha música de abertura do meu show. Eu levei um vestido preto, de noiva, com pérolas e penas. E fiquei em terceiro lugar, como o melhor da América Latina, num show em Buenos Aires. Mas você usou o vestido? Não, foi eu que vesti o vestido. Ah. Só explicar. Isso que eu perguntei, você que usou o vestido? Ah, eu sim, mano. O vestido? Eu levei o vestido de um estilista que fazia o programa Mulheres, o Pedrinho Fernandes. Pra quem ia... Com a modelo. A modelo usou o vestido. A modelo usou o vestido, eu fiz um show. A gente fala o meu vestido, mas no sentido do meu modelo, do meu manequim. Entendi. Eu lembro do Pedrinho. Você lembra do Pedrinho? Claro. Incrível o estilista. Gente, eu sou espectadora do Mulheres. Ele fazia... Na verdade, eu tô no Mulheres por causa do Pedrinho. Eu assisto Mulheres até hoje, porque eu falo olhando pra lá, ou ali onde a gente tá aparecendo. Ele desenhava ao vivo as modelos, né, Rê? É um cara... Ele me ajudou muito. Ah, era maravilhoso o Pedrinho. Eu vim pro Mulheres dia 2 de novembro... Com o Pedrinho. O Pedrinho Fernandes. Porque uma menina faltou, um cabeleireiro faltou. Eu vim cobrir o cabeleireiro, fiz amizade com a produção e fiquei até hoje. Eu devo tudo na minha carreira a esse cara que me ajudou pra caramba. Foi incrível. Como são as coisas, né? Deixa eu me lembrar de um tempo tão bom, tão bacana. Depois do Pedrinho, obviamente, fiquei por aqui. Ó, prontinho, Rê. Aqui agora, finalizando, a Gisele vai escovar o cabelinho dela. Agora, você queria falar um negócio de maquininha? Quem sabe a próxima não passa a máquina. Tá ali atrás, ó. Dai. Aguarde. A Dai. A Dai. Maravilhosa. Vou finalizar. Selma, você... Arrasou. Selma, você ficou mais menina. Cinco anos da sua vida. A coragem, né? Você ficou uma nova gata, uma nova mulher. X, você fica aqui ou você vai sair agora? Ela vai me ajudar. Até mais tarde. Ela vai escovar, Rê. Até mais tarde. Gisele, arrasa na escova, tá? Escova não. Mulher rica faz brushing. Já te vejo. Maravilhosa. Até daqui a pouco. Não, eu volto daqui um minutinho. Tá bom, amor. Agora é a Dai. Acho que é assim que fala o nome dela. É assim que fala o seu nome? É Dai. Dai. Ah, isso é isso que é ótimo. Adoro, cintilauper. Tudo bem, Dai? Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Dai, né? Mas já tá curto. Você vai cortar mais? Mais. Dá pra mudar, viu? Mais jovem, tá? Além da praticidade, né? Sim, muito mais. Ai, sai e faz assim no cabelinho. Levanta, tá pronta. Assim mesmo. Aquela coisa assim, Dai, você levanta, dá dois tapas e tá arrumada. Pode vir com a janelinha do vidro do carro aberta. Rê, a Dai quer cortar mesmo, quer passar máquina, quer radicalizar. E eu acho tudo de bom ponto com, porque olha, mulher, mude, ouse. Vou deixar esses fiapinhos bem desconectados aqui no cabelo dela. Ela tem a bochechinha mais cheia, então eu sugeri a ela pra tirar um pouco desta lateral, porque se fica muito gordinha aqui dos lados, a tendência é dar essa impressão de rostinho muito cheio. Aí aqui na Dai eu vou vir nesta posição. Seu nome é Dai Cléa? Dai Cléa é... Dai Cléa. Da, da Ili Cléa. Daí é apelido. Ah, é da Ili? Sim. Ah, tá. Da Ili Cléa. Nome chique, né? Super. Nunca trouxe ninguém com o nome de Dai Cléa aqui, só você mesmo. Arrasou. Ó, costeletona pra parar tudo. Tô usando uma tesoura colada, uma na outra, acoplada, pra dar esse efeito de costeletas desfiadas. Aí eu venho... Ó, que bonito que tá, dá pra ver bem na televisão. Não, olha esse tom. Rê, olha este violine, querida. Não deu pra ver na televisão. Não, mas vai chegar sim, olha lá. Daqui a pouco seca. Olha lá. Olha lá, ó. Aqui, ó. É umas mechas 0.2, que é o roxo, violeta. Ela chegou hoje, 8 horas, no meu salão. Abri os fios no cabelo dela, porque também é um cabelo escuro demais. Deixei esse cabelo de um laranja, bem cenoura mesmo. Depois que ele ficou cenoura, eu apliquei as mechas violetas, mecha por mecha no cabelo, pra dar esse efeito de um cabelo mais fashion. Porque o corte curto, ele é lindo, ele é sensual, mas duas coisas que a pessoa não pode esquecer, viu, Dai? De hoje em diante, belo batom, belo brincão e uma cor bonita. Mas perde rápido o corte, é pra quem quer manter o corte bonitinho. Esse é o lado ruim do corte curto pras clientes. Pra gente, eu adoro, eu acho bom. Tá sempre lá. A maldita com a cliente, né? A cliente vai ter que fazer esse corte no máximo a cada 35 dias. Porque o bonitinho é o desenho. É o desenho. E o corte curto, não é que você cortou curto, o cabelo cresce mais. Não é. É que qualquer coisa que cresce já perde o corte. Aparece. É igual o homem. O homem tem que cortar o cabelo a cada 30 dias. Tem homem que corta 20 dias. Eu tenho executivos que vão a cada 15 dias cortar o cabelo, porque perde muito rápido. Perde mesmo. Então, não é que a pessoa, ah, cortei curto, ele cresceu mais. Não, querida. Cresce todo mundo igual. É. A diferença é que o curto perde-se mais rápido o corte, o efeito, né? Então, essa parte de baixo, eu vou deixar um corte chamado undercoat. Que é um corte mais curto por baixo, por dentro. Para que essa parte de cima da dye tenha um franjão que já está desenhado aqui. Eu já deixei a parte desenhada. Aqui tem um franjão já desenhado. Para criar um efeito de uma franja lateral. Bem bacana para a dye. É um corte para mulheres ousadas. Mulheres que gostam de praticidade, né? A mulher que pode ter um cabelo mais curto como esse. É um cabelo mais para um liso. É um cabelo que tem um pouco mais de volume. A dye tem bastante cabelo. Era uma menina bem... As duas hoje, hein, Silvio? Tem bastante cabelo, né? Bastante, né? As duas tem bastante, amiga. Selma e a dye. Que bom, é. Assim, cortar cabelo de quem tem muito é fácil, né? O difícil é cortar de quem não tem muito cabelo. Aí tem alguns truques que a gente tem que fazer que eu sempre dou a dica aqui para as pessoas. Ó, já desenhei a costeletinha. Deixa eu ver? Olha lá. Dá para ver bem. Ó. Lindo, lindo. Pronto. Agora aqui, já estou soltando a parte superior. Porque, ó, essa parte cai sobre esta de baixo. Ah, agora... Agora, como eu sou lenta. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi o corte. Ah, você entendeu? Agora aqui... O que você está fazendo? Agora que eu entendi. Eu vou trazer ele no ângulo de 45 invertido. E vou deixando ele sempre de cima para baixo. Ó, o menorzinho. Já estou praticamente... Finalizando. Finalizando. Ô, Silvio, você vai ser hipnotizado? Então, eu fiz o teste da hipnose. Eu acho que vou, viu? Teve até? Como que é o teste? Fizeram lá no camarim com a gente. É, da outra vez também fizeram. Mas como é que é o teste? O teste? É. Ah, eles fazem um monte de testezinho com a gente. Dos olhos, da mão, de levantar da cadeira, não levantei. Mas é tudo teste simples? Não, teste simples. Tá. Mas você está bem? Eu já fiz coisa bem pior. Você está bem? Eu estou um pouco preocupado, né? Por quê? Porque na hora, eu assim, o nosso diretor, né? Eu tenho medo dele, porque vai querer... Não vai aprontar, não, viu? Eu tenho medo. Porque da outra vez que eu fui hipnotizado, eu fiquei mal pra caramba, assim, no sentido... Você foi hipnotizado aqui no programa ou não? Em outra situação? Foi. Foi aqui. E o que você teve? Nossa, eu chorei horrores. No ar? No ar. Foi forte, babá. Da outra vez que a gente... Mas é hipnose cômica, eu não sei como é que é. Da outra vez que teve, que foi uma hipnose pra valer, com o ventríloco, o... Bernardo e a tia ficaram o dia inteiro, assim... O Gustavo achou que era... Mentira? Aham. Não, mas eu já fiz. Eu fiz também... Eu fiz várias hipnoses na vida já. Uma por causa de... Um detalhe que eu tinha um medo danado. Tratou, resolveu? Tratei, resolveu. Olha que legal. E foi legal. Agora o de hoje, eu não... Olha, o de hoje foi babado, hein? Tá. Daqui a pouco eu vou fazer, não sei. Nossa, falei cada coisa lá, falei umas coisas estranhas que... Mas como você sabe se você tava hipnotizado? Então, mas ele fala... É... Eu só tenho um pouco de medo que minha mãe tá assistindo, daí você me aponha esses negócios, eu falo alguma coisa, minha mãe tá lá em Minas, ela cai dura no sofá lá. Cai dura no sofá ou na enchente, que tá tudo enchente lá. É o pecado, Minas Gerais. A bichinha, pontinho. Ó, re... Olha que... Não deu pra ver. Ah, filha, agora sim. Olha que gata já, olha que acabamento. Agora aqui na frente, vou finalizar, já com a minha outra, ó, tesoura. Venho aqui e pronto. Finalizo, porque eu deixo um franjão pra ela usar todo bagunçado, jogado lateral, ó. E vou finalizar o cabelo dela e mostrar essas duas meninas, como elas estavam, as cores que elas estavam e o corte, como valoriza a alma e um novo astral pra uma mulher. A roupa da mulher é um bom corte e tem cabelo no chão. Cortou, cortou. Tem cabelo no chão, amiga. Aqui cortou pra valer. Dai, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, viu? Obrigado, viu? Já foi hipnotizado, já cortou, já pintou, já tratou, já secou. Você tá bem? Já sambou. Você tá sentindo bem? Eu tô bem. Tô ótimo. Mesmo, né? Feliz da vida. Tô feliz. Então tá bom. Feliz porque eu deixei duas meninas mais lindas. Minha missão é tão linda porque eu posso deixar essas mulheres gatas. A primeira menina era assim, a Selma. Olha essa menina, Rê. Enorme o cabelo dela. Como a Selma ficou. Menina ficou radical. Olha a nova Selma, pessoal de casa. Olha que gatinha. Quer ver, Selma? Quero. Tá curiosa? Tô. Um, dois, três e... Olha lá. Minha nossa! Gente, olha. Tirei o preto do cabelo da Selma. Trabalhei fios claros pra um tom de um chocolate com avelã. 6,77 com 57. Mais o 6.0 na raiz. Olha que long bob by Regina Volpato. Obrigada por ter vindo, meu amor. Obrigada pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Você quer mandar beijo pra alguém? Pra quem? Pra minha mãe, que faz aniversário agora dia 8. Ai, parabéns a Jaque Astróloga que vem aqui também faz dia 8. Que é sábado. Isso. A minha sobrinha que faz dia 6. Ah, a outra. Nossa. Depois de amanhã. É, e todos estiverem assistindo ao programa, ao Silvinho, a equipe dele que é sensacional. Não é? Muito bem tratada. Fico feliz. Fico feliz. Muito obrigada. Bom ano. E fez uma ação linda de doar o cabelo. Muito obrigada. Dá um beijinho. Eu já venho. Eu já venho. Eu te aguardo aqui. Só um pouquinho, porque ela tá aqui com o melhor iogurte do mundo. A hora da merendinha. Você vai tá bela. Verão, calor, saúde. Faz assim. Achei que tava sujo de batom, mas não está. Fernanda. Que isso? O que temos aqui? Isso é um pãozinho, Rê, de castanha. Olha que delícia. Dá pra ver daqui que tá macio. Você fez com o quê? Eu fiz com iogurte. Não foi o soro. Foi o soro dessa vez. Foi o iogurte. Pra poder ficar assim, maciozinho. E aí eu peguei o xerém da castanha e coloquei por dentro assim, enrolei assim, ó. Mas vai estar lá no Instagram da Araci. Araci, top term, arroba aracitopterm. É o Instagram da Araci. Tem essa receita. Tem essa receita. Agora o iogurte, gente. Delícia. Delícia. A qualquer hora do dia, purinho assim, maravilhoso. Só com essa frutinha, porque ele é 100% natural. Ele é livre de conservantes. Você faz na sua casa. Esse que você tá tomando, ele é o purinho. Não tem nada. E como ele é purinho de tudo, ele tem 40% menos de açúcar do que qualquer outro. 30% menos de sódio. O sódio é péssimo pra gente, né? Não tem nada de bom. E 100% a mais de sabor, porque aqui é iogurte de verdade. Ah, é delícia. Você faz com leite e o nosso fermento top fit, que é esse aqui, maravilhoso. E isso, o que é? Ah, esse aqui é o leite condensado probiótico. Aí eu botei uma bolinha de iogurte dentro. Muito bom. Mas ele purinho, gente. É maravilhoso. Toda a nutrição isso indica. Indica, inclusive, ele é ótimo pra sua imunidade, porque ele combate, assim, como ele tem... Ele é um probiótico natural, tem os lactobacilos. Então o que ele faz? Ele vai fortalecer o seu intestino. Fortalecendo o intestino, fica com mais saúde dentro pra fora, imunidade, ó. Vira um reloginho, acabou o problema com o intestino preso. Exatamente. Fácil de fazer também. Você faz na sua casa com leite integral, desnatado. O leite que você quiser, porque é iogurte feito com leite. Exatamente. Pega a sua iogurteira, já liga, já chama, ferve 2 litros de leite na sua casa. Ferveu na sua casa, bonitinho, só o leite. Espera esfriar um pouquinho, porque tem que estar na temperatura certa de... De 46 graus, vai o termômetro pra não ter erro. Isso, o termômetro pra você aqui, é o termômetro culinário. Você pode fazer até, vai derreter um chocolatezinho pra fazer uma ganache. Usa. Pode usar também, se quiser. Aí mistura o envelopinho. Mistura o envelopinho. Um só pra 2 litros de leite. Como você vai receber 5, que eu já vou dizer logo aqui. Isso mesmo. Aí depois de 6 horas na sua iogurteira, que ela vai ficar fora da geladeira, em cima da mesa, da pia, de qualquer lugar. Você já tem aquele iogurtezinho. Fresco, gostoso, saudável. Mas ainda não é o grego. Vai fazer o grego. O grego você vai colocar no dessourador, que é esse branquinho aqui, ó. Vai junto. Vai junto. A partir de 4 horas na geladeira. Esse seu tá de 4 horas na geladeira. Suculento, cremoso, maravilhoso. Ainda tem o soro. Isso e muito mais no 0800-770-7900. Por que eu digo isso e muito mais? Porque eu peço a iogurteira. Isso, peço a iogurteira. O que chega na minha casa? A iogurteira completa, recondesorador, mais livro de receitas doces e salgadas. O termômetro que precisa pra fazer o iogurte e o kit com 5 pacotes de fermento top fit. Olha que beleza. E aí você pergunta, e o preço disso tudo, hein, Patrícia? Parece de parcela, rei, que você paga só pela iogurteira. O resto é tudo, gente, presente. Tá. Pode parcelar? Pode parcelar no boleto, pode parcelar no cartão. Se for no cartão, ainda tem mais presente. Que é maravilhosa essa bolsa térmica. Maravilhosa. Que vai entrar na sua vida. Exatamente. Frete. Grátis pra todo o Brasil. 0800-770-7900. 0800-7900. Aqui, Top Term, a gente fala com a boca cheia. Topterm.com.br. Pode entrar no site? Claro que pode. A hora que você quiser. Mas a promoção é no 0800. Vai lá, que tem jogo. Tem jogo. Isso. Quer comprar mais que um, porque o frete é grátis pra presentear? Compra e negocia tudo. Isso, exatamente. 0800-770-7900. Obrigada, meu amor. Azul, meu amor. Até mais. Até mais. Obrigada. Agora eu quero ver a Dai. É Dai? É Dai. Não é chique, né, menina? Olha, é missão dada, é missão cumprida. Sim. Agora, pra agradar as meninas que curtem um cabelo mais moderno, mais fashion, a Dai estava assim. Olha lá, Rê. Como deixava a bochechinha dela mais avantajada. E aí, a Dai fez o quê? Radicalizou. Olha aqui a nova Dai. Pessoal de casa para tudo o Brasil. Olha que nuca maravilhosa. Desenhei toda essa nuca. Agora, Dai, quer ver? Um, dois, três e... Dai! Ali está. Aê! Trabalhei os fios violeta com franja diagonal, costeletas laspatirras, bem moderna, bem cara assim de poder. Olha pra Regina um pouquinho, Dai. Olha isso. Olha que tudo essa... Continua olhando pra ela, porque olha só que tudo. Olha essa cor, pessoal. Para tudo. Pode cortar, pode ousar, porque a Dai ficou poderosa. Chiquérrima, querida. Cara de poder. Cara de poder. Cara de rica. Rica, meu bem. Adoro. Quer mandar beijo pra alguém? Ah, eu quero mandar beijo pra todo mundo que tá me assistindo lá no Piauí, a minha família também. Ah, que gostoso. O que é o lugar do Piauí? Eu sou de Jaicó, Piauí. Pertinho de Teresina. Tá. E a minha família que mora aqui, irmãs, eu tenho um irmão também, minhas tias, sobrinhos, sobrinhas, pro meu marido também, pros meus filhos, né? E pro Silvinho, que ele é maravilhoso, desde as nove que eu tô com ele. Tá vendo? Desde as nove. Uma boa de pessoa. Eu amo vocês. Um doce, um doce. Tô muito feliz. Que bom. Muito feliz. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Dai. Venha sempre. Bom ano, tá, meu amor? Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada. Vai lá, gatona. Muito obrigado. Ai, que gostoso, né? Maravilhoso. Deixar as pessoas lindas, felizes. Levantar a autoestima de uma mulher, isso é muito importante. Você que tá assistindo a gente, se quiser, pode ligar agora no meu salão. O telefone tá na tela. É o 2976-7932 e o 2973-9834 Santana e na Avenida Guarulhos, 3333. Facílima, Avenida Guarulhos, onde é que tá? A minha amiga Gi, que vai atender todo mundo lá, maravilhosa. Pede desconto pra Gi lá em Guarulhos, tá? Olha, quem quiser também me seguir nas redes sociais. Silvio Rezente. Silvio com Y, Rezente com Z em todas as redes sociais. Amanhã tem Blitz. Pra quem curte no samba, tem uma Blitz amanhã às 7 da noite no Sambódromo. Estarei lá amanhã escolhendo as pessoas pra ganhar transformação. Quer sambar ou quer ganhar Blitz? Os dois. Um beijo pra sua equipe maravilhosa, Gisele. Inclusive, todo mundo competente, atencioso. E um beijo pessoal pro Tony. Um beijo pro Tony. Ontem fiz 25 anos que eu conheço o Tony. Parabéns. Não sei o que que é bom, mas é 25 anos, viu? 25 anos. 25 anos de sociedade, olha isso. Parabéns. Alguma coisa, né? De bom, alguma coisa de bom. 25 anos. Parabéns, Tony. Que felicidade. Beijo, Tony. Nos vemos. Beijo, Rê.